Música Está em fase de implantação e aquisição equipamentos para a pista de atletismo da Universidade Estadual do Piauí. O local será usado principalmente pelos alunos de educação física da instituição. Vamos saber mais sobre esta obra com o Pró-Reitor de Administração e Recursos Humanos da UESP, o professor Raimundo Isidio, que encontra-se nos nossos estúdios. Bom dia para o senhor Pró-Reitor. Obrigado pela participação aqui no Bom Dia Assembleia. Há toda uma expectativa, né professor, para a conclusão dessa pista. Já tem um prazo estabelecido para a entrega dela? Estamos aqui licitando a segunda etapa da obra. Previsto a abertura da licitação do piso e dos acessórios agora dia 8 de fevereiro. Às 9 horas é aberto para os licitantes e a comunidade no Auditório do Pirajá. A expectativa para esse momento, professor? A expectativa é que o edital está sendo, foi publicado, já está no site da universidade, no www.usp.br, o link licitação. Aberta a comunidade para avaliar, para fazer algum recurso, se possível for, necessário. E todo mundo está contando os dias para que a gente comece essa segunda etapa. Ou seja, é uma licitação, então, aberta, quem quiser participar, estiver dentro do que foi estabelecido, é isso? A UESP sempre convida a comunidade, especialmente os órgãos de controle, TCE, os órgãos da área específica do atletismo, acompanhando também a comunidade em geral. Por que essa preocupação de reunir esse grupo de pessoas, instituições, nesse momento? É um momento, assim, que uma obra de volume alto, né? Que a previsão agora na nossa planilha é 4.500, 4.500.000, é uma forma, como o valor é alto, é bom que toda a comunidade esteja presente, a Controladoria Geral do Estado, Tribunal de Contas do Estado, são as instituições que mais têm nos dado apoio e, de certa forma, melhor lisura ao processo. Professor, então, a pista de atletismo, e depois da pista de atletismo da Universidade Federal do Piauí, né? Demorou muito tempo, mas saiu, uma belíssima pista, então, há toda uma expectativa para a pista de atletismo da UESP, né? Com certeza, é o mesmo padrão internacional, oito raias, 400 metros, tem toda a possibilidade de você utilizar e praticar todas as modalidades de atletismo. Direcionada principalmente aí para os alunos, é isso? Os alunos da universidade, os docentes, a prática de ensino, melhorar a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, e também a comunidade. Ah, que bom. Porque o Ministério do Esporte, que é quem a gente tem o contrato de repasse, e representado pela Caixa Econômica, que a gente fiscaliza a obra, também nós temos que dar apoio às escolas municipais e estaduais, principalmente com o programa Segundo Tempo, de esfera estadual municipal, que trabalha com as modalidades do atletismo. Qual a expectativa, então, do público de atletas, né? São atletas das mais diversas modalidades que já reivindicavam há bastante tempo um espaço como esse para se preparar melhor para as competições. A expectativa é de grande repercussão, porque tanto a parte acadêmica, também a parte não acadêmica, né? Porque a pista visa a formação do atleta de alto rendimento. Vai ser no local da atual pista, né? Do atual pista, já está 90... Só com uma diferença muito grande, né, professor? É uma diferença, porque nós vamos ter um piso sintético de altura igual ou superior a 13 milímetros, todo dedicado mesmo à impactação e a que a prática do atletismo seja bem realizada. Tem uma previsão para a entrega desta obra? Ó, nós estamos abrindo a licitação agora dia 8 de fevereiro, são 120 dias para realizar no mais tardar outubro deste ano, contando mesmo já possíveis atrasos. Agora, para o reitor, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar então de recursos para a UESP. O reitor da instituição, o professor Noga Cardoso, esteve em Brasília na semana passada. Tem previsão aí? As previsões são boas financeiramente para a instituição em 2017, um ano onde todo mundo fala de crise? Dá para contrariar um pouco? Dá para contrariar muito. A universidade tem várias frentes de investimentos, né? Nós sabemos que a grande mantenedora da universidade é o próprio governo do Estado. Então, o governo do Estado, neste ano, já está no orçamento, 30 milhões para reformas, ampliações e até construção de novos campos. No caso, nós temos um exemplo que a obra já iniciou, a obra de Oeiras. Inicialmente, nós estamos planejando, já tem um projeto, claro, em execução de dois blocos, e aí tudo parte pelo governo do Estado, mas também pelas emendas de deputados federais, senadores, estaduais também. Mas, em Brasília, nós temos muita proximidade com o Ministério da Educação e Cultura, FNDE, CAPES, e também o Ministério do Esporte e da Reforma Agrária. Então, um elenco mais ou menos de 10 milhões e 500 mil reais. A previsão já todos empenhados e esperamos que sejam repassados os recursos. Inclusive para investimento em tecnologia também, porque existe essa demanda, né? Com certeza. Nós temos um convênio específico para a gente tratar de tecnologias, também de acervo bibliográfico. Esse aí é 2 milhões e 700 mil reais especificamente. Agora, Projetor, nós tivemos aí no ano passado um ano, de certa forma, difícil para o ESP, inclusive com greve, uma greve que demorou bastante, e a questão financeira pesou bastante. Como é que a instituição trabalha o ano de 2017 para que não aconteça, por exemplo, movimento, paralisação, como ocorreu no ano passado, professor? Acredito que toda a mobilização da comunidade acadêmica decorreu por alguns problemas mesmo das categorias. Não por falta de equipamentos ou material didático pedagógico, mas pela luta mesmo da classe de professores por melhores condições de trabalho. Mas, nesse 2017, acredito que isso aqui possa melhorar, porque o próprio governo do Estado tem se planejado também economicamente para dar as respostas à comunidade, especialmente também à UESP. O governo acende, inclusive, com a possibilidade de concurso? Já autorizou as 197 vagas para a entrada em 2017 e 2018. Neste ano de 2017, estão já previstas 104 vagas e as outras em 2018. Muito obrigado, então, Projetor Raimundo Isidio. Muito obrigado, professor, pela presença. Se você dispõe, a UESP agradece. Depois você volta aqui, professor, tá bom? Ok, obrigado.